Música 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 Bom, pelo que este dia eu estou indo salvar ou matar a minha mãe Música 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 Ele está parado Música Quasei Música Música Vou ter que ir lá Deixa eu me preparar agora fisicamente mentalmente Música Eu vou copar, eu vou copar Eu vou copar Eu vou copar Eu vou copar Cut him open with your knife Or whatever you got handy You will get the message Pull us out What the fuck AJ, I wasn't joking when I said cut your target open I need you to keep the body intact Guns and explosives do too much damage Time for some good old-fashioned wind work Why the hell do you need the body intact? Oh, AJ, I won't lie to you I hope your fingers will fall off Let this fucking stop Why the hell are we just standing over here? I can't feel my whole head I don't trust that noise We have more casualties over here No one kills my friend and gets away with it All from the low hole, or dead Additional casualties over here We'll catch his killer, now! Ah! Barulheira toda, I thought I had to fire this guy I was having to fire this guy What the hell? I got a gun I ran it I got a gun I ran it I ran it I ran the gun E voltando, né? Sejam bem-vindos, galera. Veio as sandálias aqui mais uma vez. Então, vendo aqui o Far Cry 4, né? Mais uma vez, chama lá. É que era bom. Eles nunca falam se não se formam. Descocito. 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 Vai haver uma pedra se voando. Morreu. 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 Fiquei. Que estranho. Se não liga, galera. Olha só! Ai, não, o log está amarelo! O que é isso? 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 São enfim, pervyos... És um filho Não! Não, não, não.